Flores de maio, sol de verão A primavera está chegando, é o fim da solidão No pardal encontrou casa, andorinha, nível para si E eu os teus altares, nuvens e raios, ouve o sertão Avisa lá que está chovendo, é o fim da sequidão Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver a dor Que Deus mandou a chuva Dá o grito dos vencedores Crimavera e verão O outono e o inverno, então O Senhor, o Senhor é o meu pastor Quero te ouvir Eu confio em ti, Senhor Nada vai te separar Do teu amor Nada vai te separar Levanta a sua mão e dá glória Do teu amor Nuvens e raios sobre o sertão Avisa lá que está chovendo, é o fim da sequidão Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver a dor Deus mandou a chuva Abre a tua boca e glorifica a povo, saca Abre a tua boca e glorifica a sua mão Primavera e verão No outono e o inverno, então O Senhor é o meu pastor Na alegria Na alegria E na dor Eu confio em ti, Senhor Nada vai me separar Do teu amor Nada Nada vai me separar Só vocês comigo, Cádio Um coro O Senhor é o meu pastor Na alegria E na dor Eu confio em ti, Senhor Nada vai me separar Do teu amor Tá muito lindo, gente Nada vai me separar Erga a sua mão, seu amigo, e canta a primavera Primavera e verão No outono e o inverno, então O Senhor O Senhor é o meu pastor Eu confio em ti, Senhor Eu confio em ti, Senhor Nada vai me separar Do teu amor Nada vai me separar Do teu amor Deus abençoe vocês, valeu Eu confio em ti, Senhor 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 Eu confio em ti, Senhor